Música 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 Eu estou com uns pokémon já novinho aqui A DM deu os pokémon novinho aqui Tá bom porque se você pedir pokémon Os cara que os cara da pokémon então é uma boa Eu ia testar o pokémon aqui Na quest que eu testei O Diamond Lug Eu consegui fazer acerto aqui facilmente Porque eu morri anteriormente Então O pokémon foi para o Deport Aí eu fiz acerto ali Já era fazer aqui a 8 agora Eita, quero ver E esse Lug aqui É muito bom Tem esse aqui A 8 Acho que foi um pouco mais fácil as quests agora Olha, tem outros aqui também Esse Black Opa Não testei nenhum Mas é bom Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tudo tranquilo por enquanto né Aqueles bichos que me mataram outra vez Eles Eu Ah, tá de ouro Eu Capturei um Entra um Ah não Olha pra gente Ai Aí Opa 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 Então vamos lá. E aí 1 hora depois 3 semanas desp... 2 horas depois 3 horas depois 2 meses depois Olha a coisa que chata da piga. Meu pai do céu, finalmente passei com a parte. Tá já usado. Nossa, caro! Não está entregar o que está. Vamos no botão. É o que está fazendo. Vamos lá. 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 O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintal 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 Legenda Adriana Zanotto